Promover a cadeia produtiva da uva, fortalecer o relacionamento entre fornecedor e produtor e incentivar o crescimento do setor estão entre os objetivos da Tecnovitz. O lançamento oficial da feira aconteceu nesta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Evo Sartor. A cadeia produtiva da uva é um setor que além de nos orgulhar tem contribuído muito para manter nosso estado muito competitivo. E vemos na verdade um momento de muita transição no estado, mas na produção é igual. Então eu acho que esse evento também ajuda a prestar informação, a mostrar para as pessoas o que se pode empregar de tecnologia nova para todos os nossos produtores. A feira é considerada o maior evento do setor no país. A Tecnovitz acontece entre os dias 6 e 8 de dezembro em Bento Gonçalves. O público estimado para os três dias de programação é de 20 mil pessoas. E uma expectativa das melhores possíveis, pelo fato de que a comercialização é também a integração e o conhecimento aos nossos viticultores do estado e até do nosso país. E é um centro de evento onde a gente vai conseguir compartilhar com todas as instituições. Que é um dos principais objetivos, vai trazer a Imater, a Embrapa, o Instituto Federal, a FETAG, Farsul, SEBRAE, todos os órgãos de Ibravin, todo ligado à cadeia produtiva da uva. Esta é a feira que a gente quer buscar muito forte para que a gente consiga superar as suas dificuldades no setor. E que a gente está aí para a gente contribuir e que a gente possa auxiliar em algumas coisas. E que a gente possa auxiliar em algumas coisas.